Oi, eu sou o Pedro Mariano e eu tô aqui também no Circuito Aberto, aqui no canal 36 da NET. Nós somos o Eletro Samba! Estamos no Circuito Aberto! Eletro Samba, Eletro Samba, Laia! Alô amigos, aqui é o Bebeto, estou com vocês no Circuito Aberto. Eu sou o Tuca Andrada e eu tô também no Circuito Aberto com você. Um beijo. Por causa do Gêbal Boro, também tô ligado no Circuito Aberto. Valeu, valeu moleque Nelsinho! Eu sou o Ricardo Gama, locutor da FM O Dia, a número 1 do Rio e eu também tô ligado aí no Circuito Aberto. Alô galera do Circuito Aberto, quem tá falando é Marcelo Menezes do Tchacabum, eu tô ligadinho no canal 36, valeu! Eu também estou no espaço Circuito Aberto do canal 36, beijo! Sou o Chicaruza aqui no Circuito Aberto do canal 36. Alô canal 36, Rádio Niterói, Circuito Aberto. Eu sou a Bete Mendes, falando com vocês. Meu Bete é tão brasileiro que é B-E-T-E-B-T. Eu, Edir Duque, também estou no canal 36 da NET. Eu sou o Alexandre Lima, do Manimal, e tô aqui no canal 36. Valeu, Circuito Aberto! Valeu rapaziada! Eu sou o Itone Garrido, Cidade Negra. Também tô aqui ligado no Circuito Aberto. A bola é, Malu! Cadu, o Mani Terno também tô ligado aí no Circuito Aberto. Alô galera, eu sou o Rodrigo Faro e também tô ligado aqui no Circuito Aberto. É o Circuito Aberto! Alô galera do Circuito Aberto, eu sou Desirê do Zorra Total, aquela empregadinha que não dá pra dispensar. E tô ligadinho aí no Circuito Aberto, hein! E aí gente, eu também tô ligado no Circuito Aberto! Amém! 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 Amém!